Olá, Talking Talkers! Eu queria falar um pouco sobre traduções de Tolkien para várias línguas e especificamente falando sobre traduções do Poema dos Anéis. Vocês sabem que eu tenho na minha biblioteca não muitas, nunca são suficientes, mas várias traduções em diferentes idiomas, alguns desses idiomas eu até domino ou pelo menos consigo ler, então eu queria compartilhar com vocês algumas dessas traduções do Poema dos Anéis, que finalmente é uma das coisas mais características do texto tolkieniano. Por exemplo, a gente tem aqui Le Senhor des Anots, que é a versão francesa do Senhor dos Anéis, eu voulai o Poema do Anão para vocês. Trois anos para os rois elfos sob o céu, set para os senhores nãs da leur demeura de pierre, neuf para os homens mortos destinados aos trépas, ou para os senhores ténébreus sobre o sombre trône, nos países de Mordor, onde se tendem as ombro. On anos para os governar todos, on anos para os encontrar, um anos para os homens de todos e onde temebreus lhe lia, o país de Mordor, o setão dos homens. Em alemão, na tradução da Margrethe Caru para O Senhor dos Anjos, que é o Senhor dos Anjos, que é o Senhor dos Anjos, provavelmente vocês sabem que o Esperanto é uma língua internacional, uma língua artificial extremamente regular, que foi criada por um único homem, Ludwig Zamenhof, em finais do século XIX. E existe uma tradução razoável do Senhor dos Anéis para o Esperanto, existe um hobbit também. As traduções dos nomes deixam um pouquinho a desejar, e aí poderia haver uma certa polêmica, como sempre no caso das traduções. Mas o poema do Anel fica assim. Pode ser que vocês reconheçam algumas das palavras, porque as raízes do Esperanto vêm de diversas línguas europeias, normalmente. Três rincois por os elfos sobre o céu do céu, mas por os gnomos em salões e os estões. Não por os homens sobre o morto sigel, um por o negro regio sobre o negro trono, que acusam os homens em Mordor. Um rinco em regas, um em prenas, um rinco em malum em vidas, caicatenas, que acusam os homens em Mordor. Vocês sabem também que Tolkien estudava profundamente o antigo inglês, o anglo-saxão e o médio inglês. E eu tive o desplante de traduzir para o médio inglês, que é aquela versão da língua inglesa, que começou por volta de 1066, quando a Inglaterra foi invadida pelos normandos, até meados do século XV. O maior expoente do médio inglês é o poeta Geoffrey Chaucer, com os seus contos de Canterbury. E exatamente nessa métrica, e exatamente nessa linguagem, eu fiz uma versão do poema do Anel. Vai parecer que eu estou falando alemão, não vai ter aquela sonoridade que a gente está acostumado do inglês moderno. Talvez de pretende uma palavra ou outra. Drei ringes para os homens ex-teles, que são os homens do médio inglês, para o médio inglês em Mordor, e ação do médio inglês, não vão ter conhecimento, não vão ter no mestre de cavaloio, que estão em Mordor em Mordor. E finalmente uma imitação barata de Christopher Lee Recitando o original do Poema dos Anéis Ok pessoal, um pouquinho sobre traduções Um pouquinho sobre o Poema do Anel Um pouquinho sobre sonoridades diferentes Espero que vocês tenham gostado, se interessado Quem sabe alguém até se interessou em aprender Esperanto Muito fácil, é muito regular Ok? Até mais! Namárië E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí